Até posso morrer tentando É várias fitas, se eu contar ninguém acredita A senha que nóis digita, deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nóis recita Cipa até desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini, com a placa do ano Nós é vitrine, virgulado no pano Não subestime, eu tô bolando um plano Então sai da frente que o tempo lá tá passando É outro patamar Meus dias na vida é cola, coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Desde o menor lutando por um futuro brilhante Hoje maior eu vejo o som tocando nos falante Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante E as fotos dos menor deixei de quadro na estante Todos mando lutando ao meu redor Hoje tá quase tudo bem Só falta quem se foi pra tá melhor Nunca vou me render pra ninguém Minha garganta quase deu um nó Quando vi minha mãe chorar no trem Panela vazia mas tinha alegria hoje a gente vai comer o que tem Escuta o ronco da jaguar É sinal que tá vindo sócio duplicar Nessa bagaça turismo de graça Pra ver playboy sem voz e a favela que vai cantar É outro patamar É outro patamar É outro patamar que o cheiro da favela que o cheiro da favela é foda Que corta o preconceito preto também tem respeito Vim lá do gueto e já tô pronto pra voar Traz o dinheiro que hoje eu vou queimar com esqueiro Só acenda esse paieiro agora em outro lugar Até posso morrer tentando É várias fitas se eu contar ninguém acredita A senha que nó digita deixa um castelo no banco Geral cogita que a rimaca em nós recita Se bater desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini com a placa do ano Nós é vitrine, virgulado no pano Não subestime, eu tô bolando um plano Então sai da frente que o tempo lá tá passando É outro patamar Dois dias na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória Misturado com a marola Hoje é só fuma, sapo, ai, 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 ai Alô, MC Lipe Alô, Hungria Salve, geral Cidinho, general da Voz Vem, meu! Yeah, yeah, essa é pra você Morena Bela Ainda me lembro quando eu te conheci Com o brilho dos seus olhos viajei no seu olhar Cabelos negros, cachalos, daquele tipo enrolado Já era a coisa mais linda de se olhar E quando te avistei, logo me aproximei Queria saber de qual que era Morena Bela E fui chegando com o tempo Fui gostando cada dia mais vibrado naquela morena E com o tema apresentei o meu poema Aquele velho dilema pra poder te conquistar Mas veja que sorte Ela olhando pra mim Disse que o amor é mais forte que a morte Suas palavras foram doces E até meio cruel Meu coração batia tão forte Que quase me leva com o céu Quando eu te conheci Com o brilho dos seus olhos viajei no seu olhar Cabelos negros, cachalos, daquele tipo enrolado Já era a coisa mais linda de se olhar E quando te avistei, logo me aproximei Queria saber de qual que era Morena Bela E fui chegando com o tempo Fui gostando cada dia mais vibrado naquela morena E com o tema apresentei o meu poema Aquele velho dilema pra poder te conquistar Mas veja que sorte Ela olhando pra mim Disse que o amor é mais forte que a morte Suas palavras foram doces E até meio cruel Meu coração batia tão forte Que quase me leva com o céu Quando eu te conheci Com o brilho dos seus olhos viajei no seu olhar Cabelos negros, cachalos, daquele tipo enrolado Já era a coisa mais linda de se olhar E quando te avistei, logo me aproximei Queria saber de qual que era Morena Bela Ainda me lembro quando eu te conheci Ainda me lembro quando eu te conheci Ainda me lembro quando eu te conheci E fui chegando Ainda me lembro quando eu te conheci E fui chegando Ainda me lembro quando eu te conheci E fui chegando Ainda me lembro quando eu te conheci E fui chegando